A paz do Senhor Jesus, neste momento, Deus tem resposta para o teu coração. Sabe o que o Senhor falava ao meu coração agora, enquanto eu estava orando? O Senhor dizia assim, Filha, vou eu mostrar uma fonte de sustento para o meu servo, para a minha serva. Tem alguém precisando de uma fonte de sustento. E o Senhor, ele me fazia lembrar e meditar que quando a H vai para o deserto, a H não consegue enxergar nenhuma fonte de sustento. Ela só consegue ver terra seca. Ela só consegue ver deserto. Mas no ápice da aflição de H, a Bíblia vai nos dizer que Deus abre os olhos de H. E ela enxerga uma fonte de água, uma fonte de sustento. E o Senhor, ele me revela que tem alguém no ápice da aflição. Porque falta uma fonte de sustento. Uma fonte que você necessita. Tem coisas aí que precisam ser resolvidas. Eu vejo escassez, eu vejo terra seca. Mas ao mesmo tempo que eu vejo escassez e terra seca, Deus falou, meu coração está vendo? Está escasso, está seco. Mas vou eu entregar a fonte de sustento. O Senhor me revela algo chegando para mudar um cenário escasso, para mudar um cenário onde só existe terra seca. Deus me mostra uma grande fartura chegando. Então, aquieta o teu coração, porque tu chegou aqui aflito, entristecido. Tu chegou aqui no ápice da tua aflição. E foi por isso que Deus te trouxe aqui no dia de hoje. Porque Deus manda dizer para ti que haverá sustento. Deus vai dar estrutura para que você possa manter. esse lugar e essas pessoas que dependem de você. Eu vejo uma pessoa e vejo dependentes ao redor. E o Senhor te diz assim, por causa dos teus dependentes vou eu fazer. Por causa do dependente de H, Deus fez. Porque Deus ouviu o choro do menino. E assim diz a palavra de Deus. E Deus te diz assim, por causa de pessoas que dependem de você. E que ainda não tem capacidade de entender o que está acontecendo. É por esse motivo que vou eu fazer. Toma posse dessa palavra e já declara nos comentários. Deus, obrigado por essa providência. Deus, obrigado por essa providência. Já agradeça. porque Deus te confirma que chegará a fonte de sustento. Os teus dependentes não vão ficar a mercê da vontade do inimigo. Porque a vontade do inimigo é que todos pereçam. Essa era a vontade do inimigo para H. e para o filho dela. Mas o Senhor te diz no dia de hoje que a misericórdia dele te alcança nesse dia com fonte de sustento para a tua casa. É resposta, é confirmação. Acontecerá. E o Senhor te diz, tenho meu pressa em te abençoar. Deus te abençoe. Deus te abençoe.